Olá amigos que tal? Buenas tardes a todos, meu nome é Michel Sky. Acabamos de chegar em um cenote na Riveira Maya que se chama Blancafort, onde vamos fazer um deporte que se chama Waterline. Vou acompanhando porque está incrível esse deporte, eu indico para todos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL